Música Fica aí, já tá no ar Estamos de volta, olha ainda pegou, ainda pegou a pessoa fica aí, já tá no ar né Carol Olha só gente, você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade Deixa eu dizer logo aqui, deixa eu agradecer logo os nossos parceiros A acesso celular, quero agradecer pela parceria e dizer que neste mês Está comemorando 12 anos de história e quem ganha o presente são os clientes Como sempre, os clientes sempre ganham e eles estão em dois endereços Um no São José atrás do Nono Deep e no Suma Uma Park Shopping Eu quero agradecer também a todos os colaboradores desse show de prêmios Avancar Que não puderam estar aqui porque estavam envolvidos lá nas empresas Mas mandaram os representantes, mandaram aqui os prêmios pra gente, pro Avancar Quero agradecer a Cestas Ótimo, Big Bike, Loja Trop e Lojão do Queima Que colaboraram nesse show de prêmios pra todos os colaboradores Pra todas aquelas pessoas, os funcionários públicos Lojas Baiano, a gente já agradeceu aqui a Prodimage que veio aqui representado Pelo veio ser representado, acesso celular Clínica de pele também, muito obrigada Que deu kits de beleza, kits de limpeza de pele com aplicação de vitamina C e peeling Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês Que acreditam nessa parceria com o Avancar Que acreditam no funcionário público, naquele funcionário público que às vezes Tá acabando o mês e não tem mais dinheiro pra comprar a comida de casa Ou o remédio na farmácia Mas graças ao cartão Avancar ele pode dispor desse socorro Porque quem não fica sem dinheiro até o fim do mês, né? Então todos vocês que tem o cartão Avancar Seja funcionário público ou colaborador de empresa privada E tem o seu cartão desbloqueado Fica tranquilo Que a gente sempre dá um jeito de te presentear E a gente sempre dá um jeito aqui de trazer pra você uma alegria Nesse dia que é tão importante que é o dia do funcionário público Que foi no último sábado Agora gente, a gente também tem aqui um show de prêmios Que é a TVlar Que também fez essa parceria com todos os colaboradores e os funcionários públicos E a gente tem aqui, olha só quantos prêmios nós temos aqui Posso vir aqui diretor? Olha só Cinco fogões e três geladeiras Todos para os funcionários públicos E vem cá o representante aqui da TVlar Vem cá conversar com a gente que sempre está aqui, né? Vem cá, Lili É bom que a gente já fica logo aqui, né, Lili? No meio desse monte de fogão Como é que ia participar de mais esse empreendimento aqui com a Avancar? Ah, sem dúvida, né? É um prazer pra TVlar Eu vim aqui em nome do nosso presidente, o senhor Azevedo Da qual teve toda uma preocupação de estar nesse momento tão importante Que é o nosso cliente, né? Que faz uso do plano do Avancar Então, assim, nesse momento a gente está cumprindo aqui mais uma missão Que é fazer o nosso melhor nesse festival de prêmios E eles sempre participam, não é a primeira vez que a Liliana está aqui representando a TVlar E representando sempre essas premiações que são tão importantes A gente não pode esquecer que tem muito funcionário público Que às vezes está com a geladeira já sem... O congelador já está até quebrado, né? Não consegue colocar os alimentos ali para ficarem servindo por mais tempo Útil para o consumo por mais tempo Fogão também já quebrado e a gente já tem aqui toda a TVlar Trazendo fogões, trazendo geladeiras para todo mundo que acreditou no Avancar e na TVlar, né Liliana? Sem dúvida, sábado foi o momento da comemoração Mas hoje a gente oficializa essa entrega aqui com um compromisso De fazer parte em mais e muitas outras promoções que podem vir aí a convite E a gente deixa aí um recadinho, né? Para esse momento finalzinho de mês Para você não perder as oportunidades Que a gente está agora com uma grande promoção, que é um festival Que é um feirão, na verdade, de móveis na TVlar Com descontos de até 70% Então, o momento é agora Para a gente fazer o fechamento com chave de ouro Com chave de ouro fechar isso desde outubro, hein? Fica ligado Nós temos os ganhadores aqui das geladeiras Quem são os ganhadores das geladeiras? Podem vir aqui Se posiciona na frente da geladeira Porque senão eu tomo, hein? Pode passar por aqui por trás, isso Pode ir Fogão? Ah, ganhou o fogão? Então pode ficar aqui atrás do fogão Fogão também Pode ficar aqui por favor Geladeira? Então fica aqui na frente da tua geladeira Porque senão eu levo ela para mim Se eu ganho o fogão, eu ganho a geladeira Está jantar do lado da geladeira? Está ótimo Ai, Jesus Como é seu nome? Rosa Rosa, a senhora é funcionária pública? Funcionária pública Da defensoria Da defensoria pública Um beijo para todo mundo da defensoria Que aqui na Maceió, viu? Só não vou ter trabalho não, estou vindo aqui Não Está ótimo Não deem falta para a Rosa Por favor, gente Nada a ver isso Como é seu nome? Cavalcante Alcione Cavalcante Funcionário de onde é Alcione Cavalcante? Polícia Militar Tem cara mesmo de Polícia Militar Olha, se eu tivesse chutado, eu tinha acertado Só não chutei porque ia machucar ele Mas a gente pergunta logo de onde é que é Funcionário há quanto tempo da Polícia Militar? 23 anos Nossa senhora Está na rua, está na labuta, todo dia é soldado? Todo dia não, sou sargento É sargento Diversos serviços Muito obrigada por trazer mais segurança para a nossa cidade Eu não posso perder a oportunidade de pegar um policial militar e agradecer Porque não é fácil o trabalho dele não Eu estou no ar condicionado, né Liliana? Ele ainda está lá, na TV lá e tal A gente está aqui, agora eles que estão no calor, na loucura, correndo atrás do bandido É dureza E o senhor? Raimundo Rodrigues O senhor Raimundo é funcionário de que autoridade pública? Eu sou funcionário da Prefeitura de Figueiredo Isso Lá também aceita avancar? Com certeza Tem que avancar há quanto tempo desbloquear? É... sete anos É um socorro ou não é? Com certeza Com certeza Agora a gente tem outros ganhadores que não puderam vir, eu acho, né Liliana? Porque só eles estão aqui, graças a Deus vieram, mas tem outros que vão receber os seus prêmios depois Ah claro, nosso compromisso é com a entrega, né? Sem dúvida Imagino que a agenda deve ser um pouco complicadinha Mas pode vir retirar, porque está tudo aqui à disposição como compromisso da TV lá Já é seu, né? Já Quem é funcionário aí, que levou pra casa o fogão ou a geladeira, pode ter certeza que vai ser entregue Com toda certeza Obrigada, viu, por ter vindo e obrigado mais a essa parceria, tá Liliana? Muito obrigada Fala mais uma vez da TV lá e rapidamente quais são as promoções que tem nesse final de mês Com certeza, bom, a TV lá tem um mix de lojas, né, na verdade Pra você usufruir dessa oportunidade de uma compra diferenciada, com parcelamento No avancar de uma mais quatro, né, pra parcelamento Sem juros, né? Sem juros E, né, num plano agora super plano, com um diferencial de uma mais quatorze E nesse momento a gente está com um feirão TV lá de imóveis com até 70% de desconto Com mais de 40 lojas na cidade pra você aproveitar a oportunidade Pra quem tem avancar e pra quem não tem, qualquer pessoa pode ir lá e comprar Claro, com certeza Vale destacar também que a gente está com e-commerce agora também, pra facilitar as compras Entra lá no nosso site www.tvlar.com.br e faça suas compras com comodidade Quero mandar um beijo pro senhor Azevedo, que é uma das pessoas pioneiras nessa cidade Aqui na venda de imóveis e está aí firme e forte, trazendo tanta alegria Facilitando o pagamento, uma pessoa que é humana, que eu conheço há muitos, 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 muitos anos E está sempre aí facilitando a vida de todos os amazonenses, né Liliana? Sem dúvida, vem aqui em nome dele, ele agradece e deixa um abraço pra você também, com certeza Nós é que agradecemos, viu? Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, tem mais premiação aqui, minha gente Olha só quantos prêmios a gente tem aqui Minha Nossa Senhora, tu veio lá do batalhão pra vir receber o dia, assim, né? Está faltando trabalho não, né? Ah, só pedir uma licença rapidamente, viu? Ganhou um jogo de panelas, funcionária de que órgão público? Da SEAD Da Secretaria de Administração, meu Deus do céu Está todo mundo lá te vendo? É, espero que sim Ou não, ou a gente espera que não? É, eu vou retornar pra lá daqui a pouco Fecha só no fim da tarde, fecha duas, mas o expediente interno fica até às cinco, né? Como é seu nome? Ricardo A casa é de que órgão público? Seduq Da Secretaria de Educação, um grande beijo pra todo mundo da Secretaria de Educação que fica lá no Japim Veio de lá, né, do Japim agora? Eu vim da escola, na verdade Ah, você é professor? Sim Qual escola? A Raimundo Holanda e Arthur Soares Amorim Raimundo Holanda E Arthur Soares Amorim O que fica lá na Cidade Nova, já tem gente aqui falando aqui da Cidade Nova aqui, olha Que fica lá na Cidade Nova, um grande beijo pra todo mundo Foram quantos prêmios? Foram 20 prêmios? Cadê o pessoal do Avancar? Pessoal do Avancar aqui, eipos Eita, premiações de 500 reais, não foi isso? Sim Ganhou quanto? Uma, sim Quem dera se fosse mais, né? Como é seu nome? Clédson Farias Clédson é de que órgão público? Seduq também É professor? De alguma escola? Gestor na escola Otávio Morão, Santa Etelvina Diretor, gente, estou gestor, é diretor, né? Seu nome? Leandro Nunes Leandro Nunes, que levou também mais 500 reais em crédito, né? Isso mesmo Muito obrigada, viu? Como é seu nome? Mauro Celso Mauro Celso de que órgão? Suzana Da Suzana, Secretaria de Saúde, um grande beijo pra todo mundo da Suzana, gente É lá da sede mesmo? Sou lotado pra Fundação Secon E você ganhou a cesta ótimo? Deixa eu ficar aqui do lado Ganhou as cestas ótimo? Ganhou duas cestas, né? Duas cestas ótimas, né? Você estava perguntando ali dos meninos quantos vales eles tinham ganho Porque teve algumas premiações, vai um pouquinho mais pra lá Teve algumas premiações que eram de dois, né? Era de dupla, fazia parzinho E as cestas ótimo, por exemplo, premiaram com duas cestas, né? Como é seu nome? Raimundo Barreto Raimundo Barreto é de que bairro? Cachoeirinha Bairro Cachoeirinha Da Cachoeirinha A família é grande? É, um pouco grande Vai quebrar um galho essa cesta, hein? Como? Vocês comem feijão com arroz todo dia em casa? Isso, feijão, arroz e macarrão se não tiver Se não tiver feijão, arroz e macarrão, não comeu, né? Não comeu, não tem jeito Quer mandar beijo pra alguém em casa? É, eu tô pra minha esposa, minhas filhas, né? Que devem estar assistindo nesse momento É um abraço, é um prazer E obrigado ao Avancar Qual é teu nome? Seduc também Também é da Seduc, um grande beijo pra todo mundo da Seduc Carvalho Leal, da Escola Estadual Carvalho Leal Escola Estadual Carvalho Leal, ele tá aqui, tá, minha gente? Daqui a pouco ele tá indo trabalhar aí Muito obrigada Está de férias? Ai, graças a Deus que eu tô tão preocupada com esses funcionários Que estão hoje recebendo esses prêmios aqui, meu Deus do céu Muito obrigada, viu, seu Raimundo? Obrigado, obrigado a todos, obrigado ao Avancar Fico muito feliz por ter sido sorteado A gente também fica muito feliz E eu confio, eu aconselho meus amigos a participarem A participar e desbloquear o cartão, né? Desbloquear o cartão, pode confiar Muito obrigada Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica ligado que a gente tem mais música aqui na tela Lucas, não? Ah, ok, vamos lá Porque o diretor hoje tá sem... Olha, o diretor tá sem rádio hoje Eu tô fazendo leitura labial com o diretor Lucas, como é que tá a agenda de show? Não, senhor Ai, desculpa Pode falar no teu Não, não fala no meu microfone, não Fala no teu O meu é só meu Fala aí no teu, vai É o seguinte, eu quero fazer um convite pra você agora, dia 3 Sexta-feira eu vou estar no Copacabana às 20h30 até meia-noite, tá bom? E pra galera que tá em casa, a galera que quiser comparecer no Copacabana das 20h30 até meia-noite Você é meu convidado especial, tanto você como você, né, claro É, pra entrar de graça, tá? Tão que você que tá aí do outro lado, como você que tá aqui do lado dele Isso, isso, é claro Eu sou só o cantor, né? Eu só improviso aqui Só, né? Só improviso, entendeu? Só E assim, é o seguinte, a galera que quiser entrar na minha lista VIP, você dá o seu nome e o seu RG, o número do seu RG, chegou lá, vim ver o show do Lucas Moura às 20h30 Lá no Copacabana você entra de graça e a galera tá toda convidada de casa, todo mundo que tá vendo aí Tem direito ao camarote com bebida liberada, comida, é brincadeira, é, para É brincadeira, não tem nada de... Tem que fazer o marketing Tem direito a entrar, né? Tem que fazer o marketing É, mas aí é com consumo, cada um paga o seu lá, porque também já ganhou a entrada Ele não vai querer também pegar o consumo, aí também não pode, né, Lucas? Aí acaba a carreira do cantor Aí acaba a carreira do cantor Dá o telefone pra contato, por favor Já tá na tela, mas reitera aí É o seguinte, deixa eu falar O número do contato tá até aparecendo na tela, que é o número dos meus dois empresários ali, entendeu? Que é o do Zebra e do Cheiro Se você entrar em contato, vai falar ou com Zebra ou com Cheiro É... E... Região Norte, fora do Brasil, internacional, todo lugar E a galera ligar, pode chamar aqui Eu dei esse respiro Tá, vai, e sim, aí Acabou? Posso falar mais? Pode! Rapaz! E é isso aí, não tem muita coisa não Sexta-feira, eu tô mais ligado na sexta-feira Eu tô convidando todo mundo pra sexta-feira no Copacabana Vai ser muito importante a presença de todo mundo e na lista VIP A galera que quiser entrar de graça É o número do RG e o seu nome completo, beleza? Obrigada, Lucas, obrigada a todos vocês Coisas lindas da minha vida, muito obrigada Muito obrigada, obrigada pra todos vocês que vieram aqui Fazer essa alegria do Avancar E mais uma coisa Eu quero mandar um abraço e um beijão especial pro meu produtor Do meu coração, Big Aide Já Melhor produtor do Brasil vai estar me produzindo aí Melhor não, o melhor produtor do Brasil é o Ivan Nascimento Depois é que vem o seu, vai Pegou a pé agora O Ivan é o melhor produtor do Brasil Vai, dá um beijo no teu produtor que é o segundo melhor do Brasil, vai Tchau, tchau, beijão, fica aí, tamo junto A gente vai encerrando mais essa entrega de prêmios Com muita alegria pra vocês que estão aí do outro lado 79 prêmios pra você que acreditou no Avancar Que desbloqueou o seu cartão Que fez a compra e levou tantos prêmios É uma forma que a gente tem de dizer pra você Muito obrigada Muito obrigada por fazer parte dessa família Avancar Muito obrigada por ter o seu cartão desbloqueado Comprar com o seu cartão Avancar E ganhar tantos prêmios Além, é claro, dos 20% antecipados todos os meses Vambora com música Vamos com música com o Lucas Muito obrigada a todos vocês aí Muito obrigada a todos que vieram da banda Muito obrigada aos ganhadores que estão aqui hoje Vocês são bonitos, viu? Tá todo mundo tão bonito aqui Eu vou te contar, viu? E obrigada a você que acompanhou o programa nesse dia tão importante Lucas, é com você Beijo, gente É sucesso Para todo o Brasil Lucas Moura É nós da TV em Tempo É nosso clima Alô, Zebra Ouvir falar que você tá de namorado Mas eu só passo a tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo E isso eu passei Quando reclamou porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega ter a morte que não Galera de casa Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a vida pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que sacou namorado Mas a carne é fraca Mas a carne é fraca Quem está aqui do meu lado Saiba que eu sei que a vida pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que sacou namorado Mas a carne é fraca Que quem está aqui do meu lado Fiquei sabendo Puxa a minha mesa Puxa a minha Um, dois, três, vai Vem, vem E vamos sair Ir pra balada Tô com a sopa e som da zancada Vamos beber Aproveitar Que hoje é noite É sucesso de Lucas Bora para todo o Brasil Todo dia acordo cedo Pensando em você Tô com todos os minutos Pra você voltar Quatro dias a semana Esperando pela hora de você voltar De você chegar Alô, fica aí Tô olhando da janela Olha só o meu sorris Alô, Gustavo Lima Tá chegando sexta, sábado e domingo Vamos sair Ir pra balada Tô com a sopa e som da zancada Vamos beber Aproveitar Que hoje é noite Tem o fim lá Vai ter o isque A chace e as ruas Hoje só tá começando O fim de semana Vamos sair Ir pra balada Tô com a sopa e som da zancada Vamos beber Aproveitar Que hoje é noite Tem o fim lá Vai ter o isque A chace e as ruas Hoje só tá começando O fim de semana Hoje só tá começando A semana E todo dia acordo cedo Pensando em você Tô com todos os minutos Pra você voltar E quatro dias a semana Esperando pela hora de você voltar Se você chegar Se você chegar Eu tô olhando Da janela Olha só O meu sorriso Tá chegando sexta, sábado e domingo Vamos sair Ir pra balada Tô com a sopa e som da zancada Vamos beber Aproveitar Que hoje é noite Tem o fim lá Vai ter o isque A chace e as ruas Hoje só tá começando O fim de semana Essa é sucesso de Lucas Moura Para todo o Brasil Vamos sair Vamos sair Chiba, chiba Vai, chiba Vas estiloso e galamir Só tem Eu Sapatinho e pegador Só tem Eu O playbook cheia a onda Só tem Eu Oonte Tudo que vê Tudo que era do seu Eu te falei Eu sou o cara do seu